Música Cadeira Bamo Papa Tutur, Roripresidimisa e Atacitolo, Halo Iha, Indonésia. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Verzilio, Cateado Caramda Silva, STB, Atacitolo, Roripresidimisa e Atacitolo, Roripresidimisa e Atacitolo, Roripresidimisa, oitenta por cento né preparação né lao e informação se eu mostro a finalizar a visita para o vecino a rei catapensano será de ciramos começa e é um ânimo da lei reza oração todo é fácil para dizer meu dia nunca na preparação prepara-te inclusive ao lado de cálculo é um programa da viagem apostólica do santo padre em quatro países a indonésia apurano apurneu guinni timor-este e singapura esta ordem que a viagem começa a indonésia continua na sua rua depois três dias e timor e depois singapura antes de regressar para roma ter informação do conversilho no representante vaticano e timor-este marcos preti amo papa francisco se preside missa e atacitoulo rolia na espanha deve ser traduz rolian tetum ou se padre baldo nebe igreja timor e iliona tu irá zenda amo papa se visita timor-este e laurencia doloron sanulores singhida abraão ameral agostinho falotei xiemen